Aqui nós vemos um carregador de navio de última geração. Equipamento muito bom para trabalhar em navios grandes, que nem esse. Esse navio vai levar 70 mil toneladas. Esse equipamento ele conta com um telescópio articulado. Pode manobrar os grãos em qualquer parte do forão, dispensando a mão de obra humana para fazer o rechevo no final do navio. Equipamento muito bom. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.